Continuamente oferecendo uma variedade incrível de experiências, o mundo dos games nos coloca diante de possibilidades inesquecíveis, né galera? Na busca de conhecer os confins dos mapas, até a luta incansável de tentar sobreviver, ao longo dessa jornada a nossa curiosidade tem aumentado cada vez mais. Se você apreciou a obra-prima que é The Last of Us, saiba que existem jogos bem parecidos, viu? Que podem te surpreender tanto quanto a obra da Night Dog. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí galera, como que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? No vídeo de hoje, o nosso bate-papo vai ser sobre pérolas incríveis parecidas com The Last of Us. E que claro, vocês precisam jogar. Então vem comigo e fiquem ligados, porque o vídeo tá só começando. Você tem que impedir, vocês não tem ideia de onde estão se metendo, diga pra esperar e até eu chegar. Fala com eles agora mesmo, tá me ouvindo? Você tem que detê-los. Idiotas, idiotas do cacete. Eu sei. Estão vindo. Logo de cara, a gente começa falando de uma das histórias mais emocionantes do mundo Playstation e que também chegou no PC. Days Gone é um tipo de jogo que além de oferecer uma liberdade incrível de exploração, também ensina muitas coisas sobre superação, confiança e até determinação. Jogado em terceira pessoa, aqui a gente controla Deacon, que é um motoqueiro que se encontra perdidamente apaixonado pela sua esposa e que agora decide curtir a vida com ela sob duas rodas. Mas infelizmente esse momento de alegria parece ter seus dias contados, tá? Onde rapidamente Deacon, Sarah e os seus amigos se veem ali rodeados de pessoas infectadas que estão causando um verdadeiro caos na cidade onde eles vivem. O jogo é cheio de qualitativos, tá galera? Entre eles temos um combate muito bem feito, uma variedade incrível de customização de armas e claro, a liberdade de personalizar sua moto em busca de melhorar e otimizar sua exploração. Eu confesso que a jogabilidade e o combate do jogo é muito parecido com The Last of Us, viu? Tão parecido que quando esse jogo foi anunciado pela primeira vez, eu achei que era da Naughty Dog. Mas logo descobri que fazia parte do time da Band Studio, que na minha opinião também fez um trabalho impecável em Days Gone. Um jogo que eu nunca vou esquecer. O que precisa perguntar é do que vai adiantar se as outras pessoas morrerem. VIVENDO É UMA ÉPOCA DIFÍCIL DE INTRIGAS POLÍTICAS E PESTES MORTAIS, A PLAGETAIR RECUIN CONTINUA SURPREENDENDO DEPOIS DO SEU PRIMEIRO JOGO, QUE TAMBÉM FOI UMA OBRA PRIMA. Essa aventura é mais uma que pode ser apreciada em terceira pessoa, onde dois personagens são o centro dessa história. De um lado a gente tem a Missy, uma irmã mais velha que luta constantemente pra tentar proteger o seu irmão de um mau avassalador. Do outro a gente tem o Hugo, o seu irmão mais novo que enfrenta a opressão de um mundo caótico, além de uma misteriosa habilidade que ele possui. Com ratos mortais por todos os lados, a luta pela sobrevivência continua diante de uma abordagem stealth, com puzzles e combates impactantes. Nesse segundo jogo aqui galera, a Missy e o Hugo também precisam enfrentar ameaças ainda piores, enquanto buscam saber mais sobre como o Hugo contraiu esse poder sobrenatural. Como eu falei pra vocês, a Playtale impressiona nos dois jogos, mas esse segundo aqui deixa as coisas ainda mais incríveis com seus visuais fantásticos e uma narrativa envolvente, oferecendo uma experiência única de aventura e sobrevivência. A Missy e o Hugo também precisam enfrentar ameaças. Pra deixar essa lista ainda mais interessante, a gente vai falar agora de outra obra de arte, né, inclusive, que também desenvolveu The Last of Us, e que também traz uma narrativa premium, sendo uma das franquias mais brilhantes de todos os tempos. Uncharted é um tipo de jogo sensacional, tá? E o 4 faz jus a tudo isso. Caso você ainda não conhece, aqui a gente controla o personagem Nathan Drake, que passou um tempo ali aposentado das suas aventuras, mas que agora se vê de volta em um grave problema que o seu irmão entrou. Sendo um dos jogos mais frenéticos do mundo gamer, Uncharted 4, a Thief's End, traz ação intensa e uma abordagem cinematográfica com personagens incrivelmente cativantes. E pra complementar essa obra-prima, o jogo oferece momentos dramáticos e emocionantes ao mesmo tempo, que inclusive foi aclamado pela crítica por uma jogabilidade fluida também, tá galera? Além de uma narrativa riquíssima e gráficos de arrepiar. Se você ainda não conhece a coleção de jogos Uncharted, eu recomendo 100%, principalmente o quarto título, que fechou tudo isso com chave de ouro. Nossa, passou perto. Algo me disse que eles cansaram da gente. Sério? O que você acha isso? Aqui embaixo, rápido. Não espera, vá logo. Nathan! Nathan! Levanta a cara, temos que ir. Temos que ir! Agora! Não, não! Meu! Aquela merda! Putz! Ah! Céu! Aqui é! Ah, não! Outro jogo que tem uma atmosfera semelhante a The Last of Us e que eu particularmente acho viciante é State of Decay 2, tá? Essa aventura pós-apocalíptica de sobrevivência oferece ali uma experiência praticamente única do seu gênero de survival, onde os jogadores precisam enfrentar ameaças zumbis, além também de gerenciar recursos escassos e tomar decisões importantíssimas pra manter a comunidade de sobreviventes viva. No que diz respeito à exploração, esse jogo faz um trabalho sensacional, nos dando-lhe uma liberdade de um mundo aberto repleto de possibilidades de saque e construção de base. Pra você que ainda não conhece o game, State of Decay 2 é um jogo muito conhecido pela sua ênfase na geração de recursos e recrutamento de novos membros, onde você pode alocar cada um pra uma tarefa específica no seu acampamento, fortalecendo ainda mais a evolução da base e sua fortificação. Uma das características mais marcantes desse jogo aqui, galera, é o modo permadeath dos personagens jogáveis. Isso significa que se um personagem seu for morto durante uma missão, isso já era, tá? Você perdeu ele de forma permanente. Isso acabaria oferecendo uma pitada mais interessante, digamos, na tensão e urgência das decisões que você toma. Que jogo, galera! Se vocês gostam de mundo aberto explorável, customização e evolução de personagens e base, pode jogar sem medo. Esse jogo aqui é sensacional. Você precisa jogar com suas fortalezas. Eu construí, então a segurança topa minha lista. Undone patrol, undone patrol. Você tem que comente os elementos, não importa o quão desigualdade. Eu acho que a clave é o trabalho duro. Quando você adiciona valor, você tem algo a trade, e todo mundo ganha. Apenas, a única forma de fazer é por colocar as vidas primeiro. Você tem que ser duro suficiente para saber o que dar e quando tomar. Eu sei que alguns de vocês podem discordar disso, tá? Aliás, é algo normal. Mas eu confesso que The Evil Within 2 me oferece uma experiência um tanto parecida com The Last of Us. Principalmente porque a narrativa do jogo é impressionante, né? Sua jogabilidade fluida e o seu sistema de sobrevivência o tornaram ali uma pérola bastante valiosa. Onde a nossa missão não é levar uma garota para o ponto A enquanto protegemos ela. Mas sim ir atrás dela e dar a vida se possível para conseguir salvá-la. Para você que ainda não jogou, o game nos coloca na pele de Sebastian Castelhanos. Que se encontra ali desesperado, né? Para encontrar sua filha desaparecida em um mundo repleto de pesadelos e horrores sobrenaturais. A história desse game acontece três anos depois dos eventos do primeiro jogo, tá? Onde o Sebastian acredita que a sua filha já estava morta. Mas logo ele percebe que na verdade ela está viva, mas presa em uma realidade alternativa conhecida como Union. Para resgatar sua filha Lily, o personagem é forçado a entrar nessa outra realidade. Onde ele se depara com um mundo distorcido, repleto de pesadelos criados por uma máquina de realidade virtual chamada Stan. Que inclusive é controlada por uma equipe misteriosa chamada Mobius. Uma das coisas mais prazerosas desse jogo, para mim, é o combate e a liberdade dada aos jogadores para a gente explorar o mundo semi-aberto da Union. Inclusive o game também conta com missões secundárias, tá? Que você pode fazer para obter recursos valiosos para sua sobrevivência. E elogiado de forma incrivelmente positiva, The Evil Event 2 oferece uma experiência assustadora. E ao mesmo tempo emocionante com uma história estruturada e uma jogabilidade muito prazerosa. Para você que aprecia um survival de horror, essa escolha com certeza é uma das melhores que você vai fazer. A Lily tá morta! Eu li o relatório policial! Eu fui no funeral dela! Podemos reescrever a história se quisermos. Encenar uma morte é brincadeira de criança. Por que eu sairia das sombras pra mentir pra você? A Lily tá viva. E ela está conosco. Mas está em perigo. Você precisa ajudar a salvá-la. Salvar a Lily? O que foi que fizeram com ela? Tira suas mãos de mim! Eu esperava que viesse voluntariamente a Sebastian. Mas não temos tempo pra essa merda. Nossa próxima experiência nos leva pra uma narrativa sombria e muito intensa, cheia de reviravoltas. Heavy Rain é outra obra-prima que consolida as produções da Quantic Dream. E que sim, tá galera? Continua sendo um jogo de muito sucesso pela sua abordagem e riqueza de narrativa. Jogado em terceira pessoa, esse jogo é completamente focado na tomada de decisões dos jogadores. E toma muito cuidado, tá? Porque cada decisão que você toma aqui, você pode ficar feliz ou muito, muito arrependido com os resultados. Eu confesso que não existe um sentimento neutro nisso, tá? Conhecido por múltiplos finais, é que a gente assume o papel do personagem Ethan Mars, um cara que busca desesperadamente pelo seu filho desaparecido. É nesse meio tempo que uma jornalista chamada Madison Page se envolve ali na investigação, né? Além de Scott Shelby, que é um detetive particular que também ajuda na busca do garoto. Heavy Rain é um jogo com diversos personagens marcantes, tá? Onde cada um deles pode te surpreender no resultado da história. Conforme essa narrativa avança, os personagens precisam enfrentar ali desafios, dilemas morais e a pressão constante pra resolver o mistério desse desaparecimento. Eu arrisco a dizer, galera, que Heavy Rain é um dos melhores jogos que eu já joguei na vida, tá? Dado ali o seu nível supremo de contar histórias envolventes e emocionantes. Esse também faz parte de um dos jogos mais realistas já feitos, dado o lançamento da sua época, nos levando ali a uma experiência inigualável sob um thriller cinematográfico de tirar o fôlego. Ainda nos voltamos a ver, palhaço. Estás bem? Melhor do que ele, acho eu. Quem é? Um ex-cliente, peça que é meu dono. Estava a tornar suilente, disse-lhe que nunca mais o queria ver. Dessa vez a nossa jornada parte pra vida de uma jovem conhecida por possuir uma conexão sobrenatural com uma entidade misteriosa chamada Aina. Beyond Two Souls faz parte de um desenvolvimento que fez ali a Quantic Dream ser ainda mais conhecida no mercado depois de produzir um outro jogo que eu também vou falar aqui na lista. Essa história acontece ao longo de várias décadas, tá galera? Acompanhando ali Judi, desde a infância dela até a sua vida adulta, enquanto ela lida com os desafios da sua habilidade paranormal e as consequências das suas ações. Aqui a gente pode alternar entre controlar a Judi e controlar o Aiden também, cada um com as suas habilidades específicas. Esse jogo aqui possui uma narrativa incrivelmente profunda, tá pessoal? Onde as nossas escolhas podem moldar o desenvolvimento da história e o destino dos personagens secundários. Além disso, essa trama envolve temas complexos como identidade, solidão, amor e poder, enquanto Judi embarca pra uma jornada épica na busca de entender o seu propósito sobre essa ligação que ela tem com Aiden, enquanto enfrenta ameaças sobrenaturais e governamentais. Semelhante a The Last of Us, o jogo é muito conhecido por sua abordagem cinematográfica, gráficos impressionantes e atuações talentosas do elenco do jogo. Se você gosta de uma experiência emocional e imersiva, além de explorar limites no que diz respeito a histórias nos jogos, esse jogo aqui é algo valioso a ser conhecido. você tem que impedi-los. Eles não têm ideia de onde estão se metendo. Diga pra esperar e até eu chegar. Fale com eles agora mesmo, tá me ouvindo? Você tem que detê-los. Idiotas, idiotas do cacete. Eu sei. Estão vindo. Espere aí, o que está acontecendo? A garota que você trouxe. Onde ela está? 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 Onde ela está. Onde ela está? Onde ela está? George, o que fez você? Com seu crescimento cheio de vigor, a Quantic Dream não para quando o assunto é produzir jogos incríveis, tá? E se Heavy Rain e Beyond Two Souls não foram suficientes, ela também tem outra carta na manga chamada Detroit Become Human, que inclusive foi um dos melhores jogos de todos os tempos que ela já fez. E não, não se trata só de um visual bonito ou de uma jogabilidade bem feita, tá? Mas sim de uma narrativa que pode facilmente fazer qualquer marmanjo chorar. O jogo explora temas profundos sobre inteligência artificial, relações entre humanos e androides e comportamentos extremos. Como a narrativa ramificada, ele também é outro game que oferece vários finais diferentes, tá galera? Baseado ali na escolha que a gente faz ao longo da jogatina. Conhecida pela criação de narrativas brilhantes, a Quantic Dream fez um trabalho primoroso em todos os aspectos desse jogo. Principalmente na história e no visual de Caio Queixo. Além disso, o game também oferece uma experiência cinematográfica, assim como outros jogos dessa lista. Onde uma mistura de sensações nos leva ao extremo entre sentimentos humanos e a confiança em robôs. Enfim galera, essa é mais uma lista primorosa que eu queria compartilhar com vocês que gostam de jogos ali parecidos com The Last of Us, tá? Mas que tem ali uma certa dificuldade de encontrá-los. Essa abordagem do vídeo não quis trazer algo só focado na sobrevivência do jogo, tá? Mas também ali num aspecto mais amplo do que é The Last of Us. Entre gráficos bonitos, narrativa brilhante e claro, uma aplicação ali, digamos, mais cinematográfica como a Night Dog gosta de fazer. No mais é isso pessoal. Se vocês têm alguma recomendação de algum jogo ali parecido com The Last of Us, deixa nos comentários aqui embaixo também, tá? Pra ajudar a galera a descobrir novas pérolas. É sempre bom a gente conhecer jogos novos. Antes de fechar o vídeo também não esquece de deixar o like aí caso gostou não, tá? Isso me ajuda muito no crescimento e na divulgação do canal. Eu vou indo nessa. Grande abraço. Tudo de bom sempre. Falou. 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 Falou.